Agora um caso, você vai ver um caso absurdo que aconteceu em Montes Claros, no norte de Minas. Uma mulher de 36 anos que pilotava uma moto, ela morreu depois que o veículo foi atingido por um carro. Até aí, a gente pensa, um acidente que aconteceu, né? Normalmente as pessoas pensariam assim, somente um acidente. Só que tem um detalhe, outra mulher de 23 anos estava na garupa e sofreu ferimentos graves. Você está vendo imagens de como ficou a moto, praticamente toda arrebentada, distorcida. De acordo com a polícia militar, o senhor Joaquim Vieira dos Santos, de 71 anos, era quem dirigia o carro. Ele teria invadido a contramão e atingido a moto. O idoso fez o teste do bafômetro, que comprovou que ele estava embriagado. Joaquim também, com seus 71 anos, não tem habilitação. E ele quase foi linchado por populares. Aldilene Alves Felipe morreu no local. Tamanha força dessa pancada, desse acidente. Já a Jerusa Caroline Carvalho, ela teve traumatismo crâniano e o estado dela é gravíssimo. Ela está internada na Santa Casa, em Montes Claros. As informações deste grave acidente, você vai vir agora na reportagem do Júnior Oliveira. Balança! O acidente foi na Avenida São Judas, em Montes Claros. A Aldilene Alves Felipe, de 36 anos, teve várias fraturas pelo corpo e não resistiu. Ela morreu no local. Já a amiga dela, Jerusa Caroline Carvalho, de 23, que estava na garupa da moto, está internada em estado gravíssimo no hospital. As duas estavam em uma moto, que foi atingida por um carro que vinha no sentido contrário. Nas fotos divulgadas nas redes sociais, dá para ver a gravidade da batida. O único relato que tivemos de testemunhas foi que o condutor do veículo 4 rodas invadiu a contramão de direção, vindo a colidir com a motocicleta. Ainda no local do acidente, equipes do SAMU prestaram os primeiros atendimentos à Jerusia, vítima que estava na garupa da moto. Ela sofreu diversos ferimentos e uma fratura no braço. Já o motorista, que teria causado a batida, não ficou ferido. Segundo a polícia, Joaquim Vieira dos Santos, de 71 anos, estava bêbado. Ele estava um pouco... ele não conseguiu justificar nem explicar qual foi a dinâmica do acidente. Mas a guarnição percebeu que ele estava com sinais de ter ingerido bebida alcoólica, estava com andar cambaleante, fala enrolada, olhos vermelhos. Então foi submetido ao teste de estilômetro e verificado a concentração de álcool no sangue superior ao permitido pela norma. As marcas dessa tragédia ainda estão no local do acidente. Os estilhaços também estão por toda parte. Segundo a PM, o idoso vinha com o carro pela avenida sentido bairro Santo Inácio. Quando ele chegou mais ou menos nesse ponto aqui, o veículo invadiu a contramão. Inclusive, o idoso não soube explicar para a polícia o que teria acontecido e o porquê de ter invadido a pista contrária. Testemunhas disseram à polícia que foi tudo muito rápido. De lá, vinham a Aldilene conduzindo a motocicleta e na garupa, a Jerúzia. A batida foi de frente e muito forte. Com o impacto, as duas foram arremessadas por vários metros pela avenida. O caso está sendo investigado pela polícia civil. Segundo o delegado, durante o depoimento, o motorista não revelou detalhes de como tudo aconteceu. Ele afirma não se recordar dos fatos. Após a batida, durante a abordagem policial, o idoso teria dito que a carteira de habilitação dele teria sido emitida no estado da Bahia. Somente alegou que seria habilitado, teria uma carteira vencida de outro estado. Mas em pesquisa à base nacional de dados do DETRAN, não foi encontrado nenhum registro de carteira de habilitação. A polícia informou que ainda não há advogado para a defesa do motorista, que deve ser ouvido mais uma vez. Ele é natural de Capitão Enéas, no norte de Minas. Joaquim foi levado para o presídio regional de Montes Claros, onde ficará à disposição da justiça. A polícia civil tem trabalhado com campanhas preventivas por meio do DETRAN, mas também tem realizado a repressão qualificada a esse tipo de acidentes de trânsito com vítimas fatais. Além da instauração de procedimentos administrativos contra esses condutores, ainda há a instauração de procedimentos criminais em que se apura essa conduta delitiva. Em submetendo-os a apreciação do Poder Judiciário em tipo de conduta, somente no ano de 2017 foram mais de mil CNHs apreendidas em Montes Claros. A sanção penal com relação a esse caso? O crime pode chegar a apenas de até nove anos de prisão. Já a Aldilene, que morreu no acidente, era habilitada. A cabeleireira era casada e deixa dois filhos. Inaugurado agora o inquérito policial na delegacia de Pantão, a polícia civil tem agora o prazo de dez dias para concluir as investigações e produzir as demais provas de interesse policial. Entre elas, o interrogatório de uma testemunha presencial que estava no local dos fatos.